Rafaela Santos, irmã do Neymar, afirma que jogador teria procurado Bruna Marquezine para tentar uma reconciliação há pouco tempo. Isso teria ocorrido após o anúncio da gravidez da Bruna Biancardi. Neymar estaria evitando o casamento que Biancardi já começou a organizar. História digna de novela, né? Antes de te contar os detalhes e tudo o que a irmã do Neymar disse, dá uma força pra gatinha aqui. Se inscreva agora no nosso canal pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? Rafaela Santos, irmã do Neymar teria falado para uma amiga que Neymar ainda é apaixonado por Bruna Marquezine. Neymar teria conversado com a irmã, dois dias depois do anúncio da gravidez da Biancardi. Rafaela Santos, que não tem uma boa relação com Biancardi, em apoio à mãe, Nadine Gonçalves, estava se aproximando de Biancardi a pedido do próprio jogador. Mas devido ao clima ruim na família e com sua mãe, estaria dando ouvidos ao coração. Na conversa que Neymar teria tido com sua irmã, ele lembrou que tem uma tatuagem de coração no dedo que ele fez junto com a Marquezine. Ele ainda afirmou que está sendo bastante pressionado para casar, por conta de patrocinadores que querem fechar com Bruna Biancardi. E no fim da conversa, ele afirmou que não sabe como vai fazer para voltar para Marquezine, já que a cada dia que passa eles estão mais afastados um do outro. E que Bruna Biancardi está correndo para realizar o casamento. No final da conversa, Neymar teria dito que Marquezine terminou com o enzo celular e por sua causa, mas que ele foi pego de surpresa com a gravidez. Eita! O que você achou da declaração da irmã do Neymar, afirmando que ele procurou a Bruna Marquezine? Digita aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, pois é importante pra nós. Até a próxima da gatinha!